A queda do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ontem confirma que os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira são dois dos piores conselheiros que o presidente Lula poderia ter na economia. Essa análise é interessante porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deu algumas entrevistas algumas vezes falando que quando o Lula recebe a informação correta, dificilmente ele erra. E eu acho que nesse caso foi exatamente o que aconteceu, o Lula recebeu a informação errada e acabou também tomando uma decisão equivocada. Haddad nesse caso acabou também ficando um pouco enfraquecido porque na reunião ontem aqui em Brasília ele não participou desse encontro, estavam na sala Lula, Silveira, Rui Costa e Jean Paul Prats o que para o presidente da Petrobras foi quase que uma espécie de humilhação porque ele estava com os seus dois algozes ali, entre aspas, junto do presidente e ele se sentiu muito mal com esse processo. A queda de Prats não tem nenhuma justificativa técnica, a Petrobras está indo super bem estava indo super bem sob o seu comando Prats conseguiu fazer uma transição de governo com muita suavidade haver muita desconfiança do setor de óleo e gás e do mercado financeiro em relação ao que seria essa gestão da Petrobras sobre um governo do PT. Ele conseguiu fazer aquela alteração na política de preços e ainda assim a empresa continuou dando lucro ela chegou a bater recordes luminais de valor de mercado, distribuiu dividendos que foram super importantes para o reequilíbrio das contas públicas, nessa tentativa de se diminuir o déficit que o governo ainda não conseguiu. Então o Prats estava indo bem e existe esse desejo que vem de Costa e Silveira de usar a Petrobras como uma indutora do crescimento para que ela realize projetos que possam depois ser de interesse do governo até politicamente. Então existe esse conflito ali dentro de caminhos de gestão. Se a Petrobras se torna uma empresa com uma visão mais de mercado e que vai dar lucro, que vai gerar, vai dar lucro, vai acabar até investindo mais porque ela vai ter o apoio do mercado financeiro para conseguir captação ou se ela vai ser uma indutora, um braço do governo para projetos específicos. A gente aqui no Brasil já viu isso dar errado muitas vezes de você ter essas empresas estatais com esse viés semi-estatais que a Petrobras é uma empresa de capital aberto com esse viés com uma presença maior do governo e a própria empresa sofreu demais lá no governo Dilma. Então essa queda representa um pouco essa guinada do que pode acontecer com a empresa e por isso que os papéis da Petrobras caíram muito ontem, imediatamente lá os papéis do mercado futuro em Nova York tiveram uma queda muito forte. hoje também aqui no Ibovespa a queda também foi muito grande, chegou até a interromper agora as negociações. Então de fato é uma notícia muito ruim para a economia com uma piora também para o ministro Fernando Haddad. A nova presidente, ela é uma técnica, é uma pessoa do setor, foi diretora da ANP, ela é bem conceituada, mas ela entra num contexto aí turbulento de uma queda, o antecessor dela está caindo pelos méritos e não pelos defeitos. Então ela entra numa situação também um pouco mais delicada.